bom dia, boa tarde, boa noite pessoal mais um vídeo aqui para o nosso canal pessoal muito obrigado vocês aí, inscritos e não inscritos que comparecem ao meu canal que deixem seus comentários e deixem seu like muito obrigado pessoal, agradeço mesmo a todos vocês a todos meus amigos e todos meus amigos e meus amigos muito obrigado pessoal, esse daqui como vocês já viram aí no título do vídeo, me desculpe aí pessoal um pouco cansado que acabei de jogar aqui o óleo de ninho joguei uma aplicação agora de 350 ml pessoal de óleo de ninho para 20 litros de água, tá bom? eu fiz uma pulverização bem pesada pessoal porque já é a tarde e o tempo já está querendo chover pessoal, aí eu espero que chova daqui uma hora mais ou menos aí pessoal, mostrar para vocês aí como está bonito olha aí ainda está aqui um pouco do óleo de ninho aqui pessoal estão vendo aí? espero que seque logo que a planta comece a absorver um pouco também aí pessoal, eu joguei bem aqui no seu caule e entre folhas também tá bom? eu joguei ali com o pulverizador aquele da Steel que é o mesmo que eu jogo na ata ou pinha também tá bom? aí pessoal, olha aí como ficou aberto olha como está bonito se vocês viram aí os outros vídeos aí é só comparar aí pessoal olha aí olha o tamanho que já ficou essa época de chuva pessoal desenvolve muito rápido olha aí como está bonito esses da poda a brotação nova olha o tanto que já cresceu pessoal olha aí já tem mais de um palmo que já desenvolveu até lá em cima também que nem eu disse eu podei ali e o galho já está subindo ali de novo pessoal não tem jeito que a graviola poda poda mas ele vai subindo os galhos olha aqui, até esses aqui já estão acima ficou muito bonito pessoal e está vindo muitas flores agora a partir da semana que vem devido ao seu excesso de flores aqui pessoal eu vou começar a andar aqui na horta toda semana para mim ver qual que vai frutificar e já vou ensacar logo a frutinha eu ia jogar inseticida pessoal mas eu vou aguardar mais um pouco que nem eu disse aí no vídeo abaixo desse aqui lá em cima da horta olha ali pessoal o vento quebra tudinho os galhos eu vou esperar mais um pouco pessoal para mim ver aqui se ensacando vai resolver o problema desses bichinhos que vem aqui na graviola tá bom? aí eu não sei pessoal porque que dá tanto bicho em graviola na ata não vem tanto bicho assim aí na graviola nos frutos é nas folhas se não tomar cuidado ele come todinho as suas folhas também estão vendo aí como está bonito onde foi feita a poda olha aí eu achei incrível pessoal eu estou quase podando ali o lado de lá só não vou podar por causa do vento olha aí como ficou bonito a abertura ficou impressionante a abertura muito bonito aí também pessoal eu já joguei esterco de galinha depois que eu rocei depois semana passada aí ó já joguei o esterco de galinha aqui tá bom? porque aí o cálcio e o magnésio também já ia começar a fazer efeito né pessoal? aí o magnésio ajuda a planta a absorver bem os seus nutrientes que nem vocês sabem aí também né? não sei se a maioria sabe e os produtores sim né pessoal? porque o magnésio precisa nas plantas para ela começar a absorver bem os seus nutrientes tá bom? aí no começo de produção né pessoal quando a muda é pequena o magnésio não é muito bom porque ele corre o risco de matar as suas plantas tá bom? aí eu uso aquele lá que é cálcio e magnésio que nem todos aí também já que assistiram meus vídeos assistiram aí né pessoal já sabe tá bom? olha aí pessoal olha como é que os galhos cresceram agora eu vou ter que deixar assim e torcer olha aí já caiu as pétalas aqui ó estão vendo aí as pétalas da flor então quer dizer que caiu alguma flor por aqui aonde está difícil é achar pessoal que ó as flores vai abrir aqui olha ali que lindo isso aqui ó olha aí que lindo esse daqui é muito bonito pessoal eu acho a flor da graviola uma das flores mais lindas porque olha aí ele fica assim ó aí ele vai abrindo um buraquinho aí as abelhas já vem nesse buraquinho e entra lá dentro aí quando cai também as pétalas elas vêm também tá bom? mas eu não sei da onde que vem aqui aí o cheiro das folhas pessoal não é muito agradável não sei por que que a graviola tem um cheiro assim um cheiro forte pessoal as folhas um cheiro muito forte o chá já não tem pessoal porque quando a gente faz chá em casa ele não fica com esse cheiro nem esse gosto muito forte mas agora as folhas eu vou falar uma coisa para vocês o cheiro é muito forte quando ela está assim em natura verde tá bom? olha aí pessoal essa daqui não foi feita a poda aí aqui como vocês já viram lá no começo lá dos vídeos lá que eu coloquei essa escora aqui para segurar o pé para aguentar olha aí aí pessoal está vindo aqui também as pétalas todas aí no chão o difícil é achar né pessoal porque quando cai ele pode estar escondido aqui no meio dessa flor todinha olha aí a graviolinha já chegando aqui estão vendo aí já está chegando aqui olha a outra flora aqui já abertona estão vendo aí outras flora ali essa daqui não foi feita a poda pessoal foi feita aquela contenção de vento lá olha aí o tamanho que se encontra pessoal já tem mais de quatro metros de altura muito grande olha aí vou mostrar aqui para vocês olha como cresce quando não é feita a poda e não fica formoso não abre lateralmente mas dão muitas flores muitas flores eu não sei né pessoal porque que quando não faz a poda dá tantas flores assim mas vamos esperar ali para nós ver ali porque ali também já está chegando olha aí tanto de flor aqui outra aqui estão vendo aqui e outra aí pessoal no tronco também não dá flores porque tem uns vídeos que eu vejo assim no tronco tem frutos engraçado né eu não sei quando que ela começa a dar frutos no tronco ou se aquilo é uma fotomontagem eu não sei muito bem mas vamos esperar para ver se o tronco também vai dar frutos tá bom aí estão todos assim a diferença já se vê logo de cara o tamanho que fica quando faz a poda que ele fica todo abertinho e quando não faz a poda a diferença é nítida né pessoal tá bom pessoal deu um vídeo aqui para mostrar para vocês aqui que já foi feita a adubação também com esterco de galinha cálcio e magnésio tá bom muito obrigado vocês aí escritos e não escritos antes que o vídeo fique muito longo pessoal tá bom muito obrigado a todos vocês e continue acompanhando aqui também o da graviola tá bom muitas das pessoas gostam de assistir vídeo sobre a graviola pessoal porque cada um também tem um estilo né cada um também gosta de um tipo de frutífera ou de uma árvore tá bom muito obrigado a todos aí e continue acompanhando aí a produção dessa graviola aqui muito obrigado fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau